A Júlia Lemitz veio a público falando do episódio que o ex-marido dela, o Alexandre Borges, passou em 2016. Ele teve um vídeo íntimo vazado e aí a Júlia se pronunciou, ela falou o seguinte, achei uma sacanagem, quantas coisas fiz quando era jovem, imagina se tivesse alguém na minha cola? Mas não penso mais nisso. Esse vídeo, como ele foi divulgado em 2016, eles já estavam separados, né? E aí fica a pergunta de como é o relacionamento deles hoje em dia e a declaração da Júlia foi a seguinte, eu e a Alexandre ainda estamos num processo de descolamento. Independentemente de quem termina, se você passa todo o tempo ao lado de uma determinada pessoa, é porque ela importa. Se separar nesse contexto é como sair de um trem em movimento e ficar parada na estação pensando para onde ir. Mas estou bem, inteira, gostando de ser solteira. Amo o Alê, um cara extraordinário e um amigo para a vida inteira. Uma coisa eu sei, nunca mais me casarei nos moldes do meu casamento com ele. É algo que não almejo. Sou romântica, achei que era para sempre.